A FURB promove formação institucional com calendário de atividades aos docentes e técnicos administrativos. O objetivo é compartilhar saberes e integrar as pessoas, proporcionando aprendizagem para o desenvolvimento constante dos servidores e da universidade. Para conhecer a programação e inscrever-se nas atividades, acesse furbi.br barra portal RH, formação institucional, calendário de atividades. A FURB.br